Estamos aqui às margens do Correio do Filhos Beto. Dessa vez não é no Rancho Pirapora não, que é em outra propriedade. Mas olha como aqui é rico em diversidade. Aqui é uma matinha na beira do Correio do Filhos Beto. Muito bonita essa região aqui, mas infelizmente tem hora que a gente filme essas coisas, a gente fica triste em um certo momento. Olha o mar que está tomando conta da represa. Mas é muito bonito mesmo. Não sei se você está ouvindo o som dos pássaros, dos frangos d'água, das saracuras. Não sei se você está ouvindo aí, mas aqui eu estou ouvindo muito bem. Mas é muito bonita essa região aqui. Vale a pena a gente contemplar essa região. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você possa receber novas publicações. Compartilhe, por favor, para que Ibirapuã todo e o Brasil todo possam ver essa natureza, essa beleza aqui da nossa região, do município de Ibirapuã. E aí